O canal faz hoje 3 anos e eu venho responder às perguntas que vocês me deixaram no vídeo que eu fiz na semana passada Que fiz, não, que publiquei na semana passada e a uma série de perguntas que também me fizeram no Instagram Porque também me perguntam por lá se tinham perguntas para mim E sem mais demoras eu vou começar a responder porque ainda foram muitas perguntas A Corina do Meu Reino da Noite perguntou-me no Instagram várias perguntas E a primeira foi, como é que foi ter um canal durante 3 anos? Tem sido bom, não tem sido aquilo que eu achava que ia ser, mas isso não foi mal? Muito pelo contrário, tem sido muito bom criar esta interação e conhecer outras pessoas E ter pessoas a interagir comigo nos meus vídeos Outra pergunta que ela me fez foi, o que te fez começar? Eu já, eu comecei em 3 de setembro, 16, long, long, tem bagão Na verdade, eu já tinha vontade de começar a experimentar ter um canal literário, essencialmente Já em meados de 2016 Eu comecei a ver outras pessoas a juntarem-se ao booktube Eu gostava dos conteúdos, já interagia com algumas pessoas E já estava com o bichinho de começar a gravar e de começar a produzir conteúdos Até porque eu já os produzia para o meu Isto não quer ficar em mim, porquê? Para o meu blog E já também publicava algumas coisas no Instagram Não, quer dizer, não era com a consistência que faço agora no canal Deve continuar a ser o sítio onde eu publico com mais regularidade Mas... Já tinha vontade No entanto, a promessa, a minha própria na altura Foi que eu iria acabar um projeto que eu tinha em mãos Que me estava a ocupar bastante tempo E depois iria começar E depois nunca mais parei O que me fez mesmo começar Foi vontade de também partilhar as minhas leituras Partilhar as minhas histórias com os livros Mais do que talvez as minhas leituras Seja mais isso Qual foi a tua inspiração para continuar o canal nestes três anos? Outra coisa que eu não respondi Que também está ligada com o que me fez começar Eu cheguei a uma altura que estava a atingir Uma espécie de burnout E por isso eu sentia que precisava de um hobby E só a leitura não era suficiente Portanto, eu queria partilhar qualquer coisa relacionada com livros e com leituras Portanto, a minha inspiração nestes últimos três anos É que ter o canal E criar conteúdos para o canal E fazê-lo de uma maneira regular Tem sido um bom outlet Para alguma da minha criatividade Sem estar ligada nada ao meu trabalho E tem sido bom E respondendo a uma pergunta da Tinha Que aparece mais à frente Que me pergunta Se a nível pessoal achas que o teu canal te ajudou a algum nível A Judo tem-me ajudado a perceber que Eu consigo Produzir conteúdos E fazer coisas regularmente E programar coisas com antecedência Porque é algo que eu estava a ter alguma dificuldade Na minha vida profissional Portanto, o canal e a maneira como eu produzo conteúdos Já me provou que eu consigo fazer isto É uma questão de eu parar e me organizar E por isso mesmo tem sido interessante essa parte A última da Corina Olhando desde que começaste até agora O que achaste que evoluíste mais? Talvez aquilo que eu tenha evoluído mais Tenha sido a vontade que estou em frente à câmera Porque... Olhando para os primeiros vídeos Não, não olhem Olhando para os primeiros vídeos Eu estava... De uma maneira muito rígida E às vezes bastante formal Não quer dizer que não fosse De certa maneira A minha maneira de estar Mas ao mesmo tempo Não Eu acho que me ajudou a estar Um bocadinho mais à vontade A falar Talvez seja Aquilo que eu evoluí mais Uma das outras coisas que Comparando-se talvez com o início do canal E com os primeiros vídeos do canal Ou durante o primeiro ano do canal Eu sei que fazia muitas paragens E a editar Fazia uma edição muito... Ter a certeza que cortava Todos os silêncios Todas as pausas Todas as coisas de respiração Porque eu sei que tenho uma respiração Às vezes um pouco Um pouco ofegante Estas paragens Eu tentava cortar isso tudo E havia muitas quebras Apesar de eu não ser das pessoas Piores na edição desse tipo De cortar tudo E eu comecei a sentir que o discurso não era fluido E eu gosto da fluidez De discurso Gosto de... Parecer que eu estou a conversar Com vocês Ou que o meu discurso tem algum... Não quer dizer que tenha lógica Porque às vezes eu posso perder-me naquilo que estou a dizer Mas eu gosto que seja fluido Não gosto que seja completamente programada Não gosto de escrever O que vou dizer Não quer dizer que eu não pense no que vai dizer Mas não pode ser de uma maneira completamente Escrita e programada E eu vou dizer esta palavra Esta frase Porque comigo não funciona assim E também não posso pensar demais A pensar que vou falar isto, 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 isto Se não aquilo que eu digo é tipo É um terço daquilo que eu achava que ia dizer E depois quando chega a altura de editar Eu... Dang it! Esqueci metade daquilo que eu queria dizer Portanto... A Tia Linha perguntou-me no Instagram Daqui a mais 3 anos como vês o canal? Sinceramente não sei Porque recentemente cheguei a ponderar Ou produzir menos conteúdos Ou deixar mesmo o canal Porque sinto que ele já cumpriu a sua função Que era inicialmente era como hobby E ajudar-me noutras coisas Mas que ele tinha cumprido a sua função Que eu precisava agora de me dedicar a outras O tempo que me dedico ao canal Dedicar a outras coisas No entanto Eu também tenho mudado a minha maneira de gravar Porque houve uma altura em que eu gravava Se não gravava todas as semanas Era quase E eu agora mudei essa maneira de De gerir o canal Ou de gerir os vídeos Eu basicamente tiro um ou dois dias no mês Para gravar vídeos E normalmente é o dia inteiro só gravar e editar Portanto... Essa gestão faz com que seja mais fácil manter o canal Mas depois também há outro problema Que quando quero fazer opiniões Acabam por sair daquela programação que eu faço Portanto... E já estou a fugir à pergunta Mas não sei Vai depender muito dos próximos... Dos próximos tempos Porque eu não... Como eu sou freelancer Acaba por... Há coisas que podem depender De se eu tiver tempo ou não Mas... Tenho esperanças que sim Que ainda continuo Que ainda continuo por aqui Se com os mesmos moldes Ou se com a mesma quantidade de vídeos Que eu costumo fazer Não sei Isso só o tempo dirá Ainda da tirinha Random question Gostas de amarelo? Gosto Mas não é a minha cor favorita E respondendo à pergunta De este livro é meu A minha cor favorita É o azul E eu diria também Que o cinzento Ou o cinza Também é uma cor favorita Mas... Se vocês forem para as coisas Mais teorias da cor Supostamente preto, branco E cinzento Não são cores Portanto Mas essas já são Outras considerações Eu considero cor Sou contra A Maria João Fernandes E a Maria João Covas Ambas perguntaram Coisas relacionadas Com o inglês Portanto Uma perguntou Porquê a tua opção De ler tanto em inglês E outra Porquê o inglês? E... Não há assim Uma razão Muito Específica Uma das razões é Os livros são mais baratos Porque... Os livros são mais baratos E eu consigo comprar Livros em segunda mão Sem estar A perder muito tempo Na internet E a contactar pessoas Que têm livros Em segunda mão Porque em Portugal Ainda não há Muitas lojas online Que seja só Ter no saco Comprar E está feito Enquanto que... No sítio que eu costumo comprar Ou o awesome books É um bocado assim Até essa Facilidade A resposta simples É essa A resposta mais complexa Tem até um bocadinho De história Que eu espero Não me alongar Muito É um bocadinho Eu não fiz Eu não fiz Erasmus Em Inglaterra Até fiz Erasmus Foi na Alemanha Mas eu não falava Grande coisa de alemão E aquilo que... Aquilo que eu me desenrasquei Foi sempre com o inglês Como não levei livros Ou melhor, levei um Mas também Ainda bem que não peguei nele Porque eu levei o medo Do Albert Era um bocadinho Um bocadinho Proporcionou Ou era mais fácil Encontrar Livros em inglês Portanto, habituei-me A ler em inglês Li muita Nora Roberts Em inglês nessa altura Comecei também A ler outras coisas Essencialmente De fantasia sobrenatural A série Suki Stackhouse Não sei se foi nessa altura Que eu também comecei a ler Quem é que era? Bom, não interessa Comecei a ler Alguns livros em inglês E depois Quando regressei E no seguimento De começar O meu próprio negócio Comecei A comprar mais livros Aliás, não foi só ter O meu próprio negócio Foi Também começar a descobrir O Booktube Não só o internacional Mas também o português Que me abriu as portas Para o Booktube auditory A partir daí Foi uma loucura De comprar livros Que eu não encontrava Nas minhas livrarias locais Porque antes disso Antes de 2012 2013 Os livros que eu comprava Praticamente eram todos De livrarias locais E era Uma das coisas Que eu sempre tive Não era problema Mas pronto Enfim Que eu já tinha visto Há muitos anos Porque eu tinha começado a ler Coisas Que eu tinha começado a ler Como adolescente Mas que eu nunca mais Consegui encontrar o resto dos livros Alguns se calhar Não foram publicados Outros até foram Mas eu nunca dei por eles E então o inglês Foi a maneira de eu Voltar a ler Bastante Como lia Quando era mais Mais miúda E pronto E prometi-me Encontrar livros Que já estava a procurar Há muito tempo Depois Este livro é meu E o Cândido Perguntaram-me Ela perguntou-me Se tens alguma rotina De leitura E o Cândido Perguntou-me Quantas horas Leio em média E se tenho algum truque Para ler tanto Eu não tenho Nenhuma rotina De leitura Até Há dias que não leio Há dois dias que não leio Porque nada Mas pronto Tenho Como é que eu vou explicar isto? Eu quando leio Leio muito de pressa E Só recentemente É que também percebi A velocidade A que leio Se eu tiver a oportunidade De ouvir um audiobook Eu recentemente descobri Que a minha Maneira de ler Um livro É Somente se tiver A ler e ouvir o audiobook Ao mesmo tempo É Duas vezes e meia De velocidade Que é muito Mas essa é Mais ou menos A minha velocidade A ler um livro Que tenha Letras Um tamanho Normal E que não tenha Frases muito complicadas Portanto Seja em inglês Ou seja em português É uma velocidade Muito rápida Portanto Eu não sei quantas páginas É que dá Porque lá está Isso depende De livro para livro Eu quando leio Leio muito rápido E isso faz com que Sem estar a perder O sentido De aquilo que estou a ler Isso faz com que Haja livros Que sejam muito Muito fáceis E rápidos E rápidos De ler Não há nenhum truque Eu sempre li Desta maneira Assim um bocado De voraz Às vezes Até demais E depois em termos De gestão De tempo Também não tenho Assim Nenhum Nenhum truque Ou nenhuma Rotina específica Porque lá está Cada dia O meu trabalho É diferente Porque sou freelancer Sou o que Faço as minhas horas E isso faz com que Às vezes Possa tirar um dia Apenas para ler Às vezes ao fim de semana Faço isso Significa que posso Fazer uma pausa A meio da tarde Para Para ler um pouco E às vezes Faço pausas Entre o trabalho Que estou a ler Também me permite Quando estou a fazer Certo tipo de trabalho Estar a ouvir livros É quando estou Às vezes A ouvir audiobooks Portanto A minha leitura Acaba por se Dividir ao longo Das horas do dia E por isso Mesmo a alturas Em que leio bastante Também depende dos livros Por isso é que Às vezes Não gosto de ler livros Dos mesmos géneros Quando estou Por exemplo Mesmo se estou a ler Um livro de fantasia Não quero ler Outros livros de fantasia A não ser que seja algo Que tenho a certeza Que é completamente diferente E que não vai interferir Portanto Não tenho assim Nenhuma resposta Nenhuma Nenhuma solução O Cândido Também perguntou Se eu tinha Algum livro Da minha vida E aqui outras perguntas Semelhantes Ou que poderiam ser Semelhantes Portanto Um livro Da tua vida É difícil responder A isto Porque não há Um livro Há vários livros Em vários momentos Que foram Importantes Sem dúvida Que a escrita Da Juliette Marillion Foi importante Para já Por ter Uma visão Mais feminina Dentro da fantasia A própria Marion Zimmer Bradley Foi talvez A primeira A introduzir-me Mais a esse tipo De fantasia Estou-me a esquecer Eu lembrei-me Mas depois esqueci Por causa De Marion Zimmer Bradley Joan Harris Com os seus livros Com os seus livros Mais antigos Também foi uma autora Que marcou O meu percurso Como leitora Para já Porque são romances Mas não é romance Como é que eu ia dizer isto Sem Sem ser pejorativo Porque a ideia Não é ser pejorativo Não é pejorativo Em relação aos livros de ela Não é pejorativo Pode ser pejorativo Em relação a outros livros Joan Harris Porque os romances dela Têm mais Coisas para além Do romance Zinho E porque Têm personagens Muito interessantes E têm narrativas Que muitas vezes Terminam Em forma aberta E foi uma introdução A esse tipo De livros Porque eu também Li Eu li esses livros Na minha adolescência No final Na minha adolescência E foi também Bastante Marcante Bom Eu ia fazer um vídeo Com as perguntas Todas Mas Isto vai ficar muito longo E por isso mesmo Eu vou fazer mais Do que um vídeo E vou publicar Ao longo dos vários dias Ai Vários dias Estes vídeos Portanto Este é o fim da parte 1 E vou Entretanto Vou gravar a parte 2 Até ao próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.